A minha mãe não diz câncer, a minha mãe diz aquela coisa ruim. O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo e a projeção é de que em 2025 seja a primeira. Por mais que a gente saiba da nossa finitude, ela é sempre literária, não ser que tu tenhas a experiência da finitude, da morte. Histórias de quem enfrentou o câncer e os avanços da medicina. Cada pessoa e cada câncer, cada tumor tem um comportamento e características muito específicas. Entenda como a tecnologia revolucionou o tratamento da doença. No TVE Repórter, terça, nove da noite.